O que é o Cabo Verde? Imagine-se acima das nuvens. Imagine-se no topo de um vulcão. Ou a caminhar por trilhos sobre o mar. Isto é Cabo Verde. Um país de montanhas imponentes e cenários únicos no mundo. Em Santo Antão, pode caminhar por trilhos, atravessar ribeiras de água fresca, chegar às fontainhas, considerada uma das aldeias com a mais bela vista do mundo, ou descer por vales e bosques verdejantes. Na Ilha Maior, Santiago, o Parque Natural de Serra Malagueta recebe-o com um abraço de natureza. Por aqui, os trilhos levam os caminhantes por áreas protegidas e florestas endémicas. Mas também há algumas das mais belas e escondidas comunidades da ilha, onde poderá contactar com a essência de Cabo Verde e da sua Morabeza. No fogo, jandas caldeiras, no supé do vulcão, dá-lhe as boas-vindas e a energia que precisa para se lançar numa aventura quase obrigatória. Subir o vulcão do fogo é uma experiência que jamais esquecerá. O caminho não é fácil, exige resistência e preparação, mas garantimos-lhe que chegar ao cume deste imponente conde faz tudo valer a pena. Cabo Verde tem-se assumido nos últimos anos como um destino também de aventura e montanha, um destino a pensar nos amantes de caminhadas, do trekking e numa versão mais esportiva do trail. São centenas de quilómetros de trilhos devidamente mapeados e sinalizados que levam os turistas aos mais discretos e impressionantes lugares do país. Aos paraísos escondidos, que são a recompensa dos mais aventureiros. Visite Cabo Verde. Esperamos por si.